28 de julho de 2019, esse é G da Cor ao galope. G da Cor tem um meia meia, um cavalo castrado, puro sangue lusitano. Puro sangue lusitano, tordilha patacada, vai ficar todo branco, com registro. Um meia meia de altura, G da Cor, do mito ao galope. Lindo cavalo puro sangue lusitano. Vem experimentá-lo, cavalo que acabou de ser castrado. Galope muito bonito. Cavalo lindo de cinema, G da Cor, do mito.